É, e essa data que lembra o Dia do Trabalhador foi conquistada após anos de luta. Nossa equipe de reportagem preparou uma reportagem especial sobre os trabalhadores do nosso país. Vamos ver. Seu João representa bem a maioria dos trabalhadores piauienses. Uma jornada cansativa de 10 horas de trabalho todos os dias, debaixo de sol e chuva, sem carteira assinada, e renda mensal inferior a um salário mínimo. São 20 anos vendendo picolé nessa luta. Mesmo assim, ele ama a profissão e tem o maior orgulho do que faz. É realmente, não é fácil não. Mas isso é uma luta constante pra nós, né? Porque a pessoa tem que trabalhar. De qualquer maneira, se você não trabalhar, você vai ter seu pão como, né? E todo brasileiro tem que ter alguma coisa pra fazer nessa vida. Se ele não faz nada, o que ele vai fazer? Eu gosto, realmente, é dinheiro todo dia, é pouco, é. Mas o dinheiro tá ali na mão. A gente precisa de gastar, tem pra gastar. É daí que vem aquele ditado popular que o brasileiro não desiste nunca. No Piauí, por exemplo, são muitos joãos que vendem outros produtos, que cuidam da nossa cidade, que olham os nossos carros, vivem de outras profissões e sentem o maior orgulho de fazer parte desse primeiro de maio. Essa é a vida do trabalhador, é essa. É só trabalhar pra vestir calçado e comer alguma coisa e só isso mesmo, né? Porque o trabalhador cria um salário mínimo, né? Mas tem que lutar. Tem que lutar. Trabalhadores que não cansam de lutar pela sobrevivência. Uma história antiga que vale a pena saber nesse dia tão especial pra todos nós. No Brasil, só em 1914, no governo Arthur Bernardes, é que é instituído essa data, né? E também dá uma série de movimentos que ocorreram de reivindicação, né? Então, lá ainda na primeira quinzena do século XX, é que é instituído a data como dia do trabalho, né? E posteriormente ampliada para dia do trabalhador. Foi um longo percurso, historicamente falando, até chegarmos nesse primeiro de maio e principalmente termos o que comemorar no dia do trabalhador. Foi graças às lutas, aos sindicatos, aos nossos representantes que conseguimos boa parte dos nossos direitos. Mas, apesar de todas essas lutas, ainda temos um longo caminho pela frente. Lógico que o primeiro de maio é resultado da nossa construção, organização da nossa luta, em especial a luta sindical, que é o que traz grandes garantias, segurança mesmo no mundo do trabalho, que hoje começam a se perder. Aliás, muitos já se perderam. Hoje, as pessoas não têm mais, digamos assim, a própria Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, não têm mais essa força que tinha antes de exigir a contratação com carteira assinada, com direitos. Madalena está há 30 anos na linha de frente, lutando pelos direitos dos trabalhadores piauienses. Apesar do retrocesso, ela diz que também temos o que comemorar. Historicamente falando, o primeiro de maio é um mandato que traz exatamente esse significado da importância da organização da luta da classe trabalhadora, da organização sindical, da organização das pessoas. E aí, entendendo-se trabalhadora e trabalhador, independente de estar ou não formalmente empregados, né? E quando se fala em futuro, temos a Carla, representando a nova geração dos trabalhadores. A jovem estudante, que é secretária, sabe que não vai ser fácil, mas ela tem sonhos. E para chegar lá, é preciso de muita determinação e trabalho pela frente. Eu acho que eu me acho como trabalhadora brasileira porque a gente batalha muito. A gente vai à luta, a gente quer melhorar, embora as circunstâncias. E o recado que eu deixo para os trabalhadores piauienses, em particular, é que não desistam. Embora tudo que aconteça, embora tudo que impeça, às vezes as greves de ônibus, às vezes você não tem um transporte, vá. Vá e mantenha, se mantenha firme. Porque o trabalho, assim como o estudo, assim como o trabalho, a única coisa que vai te levar além, que vai te fazer crescer, vai te mostrar o mundo, vai abrir um leque de opções. Então estude e trabalhe. Mantenha-se firme. É isso, Carla. O trabalhador piauiense é um forte. E não desiste nunca, pode ter certeza.